Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Sou um ex-pastor da Ilude. Fiquei lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. E tenho denunciado a hipocrisia do maior falso profeta desse país, chamado Didi Mais Tarde. Didi Mais Tarde. Então, hoje eu quero ler uma denúncia que me veio do México. Uma denúncia que veio do México. E olha, o Didi, ele não imaginava que as denúncias alcançariam... Bom, na verdade, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como eu sempre disse, nem eu saberia, né? Nem eu tinha essa expectativa. Mas, hoje, as denúncias por causa da internet, ela tem chegado a muitos e muitos países. Se vocês acham, vocês da cúpula, né? Que o capacho, a dondoca, né? A dondoca, filha do Didi, e o capacho do Didi mais tarde. Didi mais tarde. Bom, então, se vocês acham, se vocês pensam que as pessoas hoje, elas são idiotas como antigamente, vocês estão muito enganados. Mas muito enganados mesmo. Então, eu vou ler essa mensagem, esse e-mail que me foi enviado. E esse e-mail foi me enviado do México. E eu faço questão de ler esse e-mail da maneira que foi me enviada. Peço desculpas a vocês, né? Peço desculpas a vocês que eu não falo nem o português direito, mas vou ler do jeito que está aqui. Para vocês verem que, na verdade, tudo, tudo que nós temos falado é a mais pura realidade. E as pessoas estão acordando. E é por isso que o nosso trabalho, ele não vai parar. Se calarem a minha voz, vai vir outra pessoa. Se calar a voz do outro, vai vir outra pessoa. E assim sucessivamente. Porque maior é o que está conosco do que aquilo que está com vocês. Então, está aqui. Não sei se dá para ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar botar a mão aqui. Todo mexicano. Vamos ver como é que eu me saio aqui. Eu lendo isso aqui. Tá bom, pessoal? E eu vou postar esse vídeo no meu canal. E quero que você compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos todos em favor da verdade. Em busca da verdade. A hipocrisia do Didi mais tarde, ela tem que vir à tona. Tá bom? Então, vamos lá. Ele diz assim. Olá, Deus lhes bendiga abundantemente. Sou del México. Eu estuve dentro da obra por seis anos. Atualmente, trabalho para a empresa hace dois anos. Deixe a obra para não servir a dos senhores. Como nos exporta a Bíblia? Por favor. Todo lo que yo voy a decir, quiero que sea anónimo. Só estou lendo aqui. É bem lido mesmo. Porque senão, como eu já falei, nem o português direito eu falo. Então, vamos com calma aqui, tá? Eu quero ler dessa forma para dar moral para quem me mandou essa mensagem. Porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas. E há quem defenda essas pessoas ainda. Essas pessoas que enganam. Há quem defenda o Didi. Tá bom? Então, não é anônimo. Minha área de trabalho é uma área privada e muito restringida. De lá, ilude. Pois bem. Acá em México, já está passando como no Brasil. Há os pastores, obreros e membros. Já estão empregando a proibir que os que ainda estão dentro da obra se mantenham lejos de os que saíram. De isso tratam que não tenham muita navegação por internet. Ustedes já sabem por que motivo, verdade? Em o pessoal, eu tenho muito contato com os pastores, esposas, obreros. E me é dado cuenta que, ultimamente, o seu trato ha cambiado hacia nós. E mais, se eles sabem que eu fui colaborador, que já não fazem parte deles, de sua obra. Os pastores são grossos, arrogantes, prepotentes e, o pior, perderam, perderam a humildade. As esposas se criam de alta sociedade, presumindo que são de muito dinheiro. Os pastores competindo, competindo, competindo... Até eu acho engraçado, gente. Porque, não engraçada a pessoa, mas porque... Vamos lá, vamos em frente. Os pastores competindo e pelarrando por um rango mais alto, só interessados em ver quem tem mais poder sobre os demais. Trajeram o melhor carro, falando mal dos mexicanos. Dizendo que somos tontos e ignorantes. E, em doze, de las pessoas, as pessoas não se dão conta porque não entendem português. Mas, afortunadamente, eu se compreendo e entendo que só eles não o sabem. Quando eles estão dando atendimento, eles sempre vêm do seu celular. Vêm para outro lado, e, inclusive, alguns deles mandam obreiros e auxiliares para que eles atendam, porque eles estão muito ocupados. Dá muita rabia, mas se a factura se lhes cobrará. Isso é só um pouco de tudo o que eu vejo, mas depois eu vou enviá-lhes resenhas. Por favor, mantém o anonimato. Ele quer contribuir para que mais pessoas se dêem conta da verdade, detrás da corbata. Este comentário é referente ao áudio que publicaste no YouTube sobre a proibição de seguir os pastores e as esposas e as redes sociais. Graças e depois comparto, mas com vocês um abraço enorme e bendiciones. Bendiciones para você também. Se você, talvez você vai vir aqui e vai rir da maneira como eu li, da maneira como foi dito. Ah, tudo falou tudo errado. Não tem problema. Não tem problema. Eu já disse no começo que nem o português direito eu falo. Mas se me mandarem, eu vou ler. Se me mandarem, só não vou ler inglês. Agora, em espanhol, quem sabe eu até tente ler ali uma denúncia ou outra. E vamos em frente. Nós vamos em frente denunciando a hipocrisia da ilude. Das instituições religiosas que ganham o seu pão de cada dia. Ou roubam o pão de cada dia das pessoas. Bendiciones para vocês também. Você aí do México pode me mandar o seu e-mail através do redrock2013.com Estaremos sempre em busca da verdade. E também lendo os comentários que as pessoas estão nos enviando. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não gostou, dê o dislike também. Não tem problema algum. Nós estamos aqui para mostrar a verdade às pessoas que querem vida, que querem sair da maldição. Um forte abraço e até o próximo.